PHJC Quem tem motor faz amor, quem não tem passa mal Por isso tô de mil e duzentas pra cima e é real A garupa ela se sente a dona da moto Nada é de graça depois daqui eu resolvi Onde ela pode comer mais beber Dentro da hidra me satisfazer Sequência de colocada tá pra forte na cara Mas que bandida louca ela pede um pouco mais E eu meto mais, que o pai é sagaz Mas deixando frisado é só uma noite e nada mais Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Fica louca mesmo, tira a roupa mesmo Fica louca mesmo, tira a roupa mesmo Desfrutado nego, senti o movimento Só no talento, colocada pra dentro Ela no MD e eu tomando Jack Dennis Fica louca mesmo, tira a roupa mesmo Desfrutado nego, senti o movimento Só no talento, colocada pra dentro Hoje a vida mudou e nós não tá mais no veleno Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral E o amor tá mais velho 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 Quem tem motor faz amor Quem não tem passa mal Por isso tô de mil e duzentas pra cima E é real Na garupa ela se sente a dona da moto Nada é de graça, depois daqui é o resolver Quando ela pode se amar, beber Dentro da hidra me satisfazer Sequência de colocada, tapa forte na cara Mas que bandida louca ela pede um pouco mais E eu meto mais Que o pai é sagaz Mas deixando o frisado é só uma noite e nada mais Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Fica louca mesmo, tira a roupa mesmo Desfrutar do nego, sentir o movimento Só no talento, colocada pra dentro Hoje a vida mudou e nós não tá mais no veleno Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada É só bololovral Ostentação, fora do normal Lancei logo as três letras na quebrada Purece poder é só bololovral ENNNNNNNNUB